Bom dia 1, 2, 3, 4 Hoje é oficialmente o primeiro dia de aula na faculdade Comecei a faculdade Então, eu estava aqui editando o vídeo e eu reparei que eu simplesmente não falei o nome do curso que eu estou fazendo Eu falei que eu estou fazendo faculdade, mas eu não falei o que eu estou fazendo O curso que eu estou fazendo se chama Web & Mobile Application Development Esse é o nome inteiro do curso É um curso integral de 2 anos na NBCC Que é o nome da faculdade, que eu também não falei Se chama New Brunswick Community College É isso, só esse adendo aqui Porque o idiota aqui não falou o nome do curso Tchau E não sei o que eu estou fazendo com esse vídeo Acho que é mais uma tentativa minha de criar algum Conteudinho aí, estou fazendo faculdade pela 15ª vez na minha vida E eu vou tentar, sei lá Quero criar conteúdo pra vocês Mostrar, mostrar Sei lá, mostrar a faculdade Como é que é aqui, sei lá Mostrar umas curiosidades Tirar dúvidas Sei lá, sei lá, sei lá E eu estou com uma porra de uma câmera que eu estou gravando esse vídeo Que eu comprei vai fazer Um ano, eu comprei em outubro do ano passado E eu usei ela uma vez Eu comprei ela pra começar a fazer vídeo pro YouTube Criar uns conteúdos e tal Porque eu curto criar conteúdo É um hobby meu Eu gosto de editar E eu não usei essa porra dessa câmera Eu paguei caro nela e ela está aqui parada Então eu falei, cara A faculdade é um bom negócio pra você mostrar vai ser Eu acho que vai ser interessante Só que ontem eu já ia tentar gravar Só que eu morro de vergonha Eu levei a câmera Eu não consigo gravar porra nenhuma Porque dá vergonha de gravar Mas eu vou tentar gravar hoje E é isso aí Bora Tchau 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 E a primeira aula foi a introdução ao MSN Brincadeira, brincadeira, a primeira aula eles fizeram a gente assistir um vídeo sobre de First Nation aqui do Canadá E a primeira matéria mesmo foi matemática Sobrevivi Sobrevivi a matemática Ainda não acabou Foi só uma parte das aulas O professor já deixou a gente muito tranquilo Chegou falando que o nome desse curso Desse... Ô meu Deus, como é que fala? Essa matéria não deveria se chamar matemática Ele falou que deveria se chamar Resolução de problemas para programadores Ele falou que está tentando mudar o nome, mas ainda não mudou Nem teve aula na real Foi só uma introdução Ele se introduziu e tal Aquela formalidade toda Mas tem gente me olhando É horrível gravar com a câmera coxa A segunda aula foi de introdução à programação Acho que também não teve aula Porque o professor pediu para a gente instalar os programas lá E a gente ficou basicamente a aula toda instalando E eu não consegui gravar muito na sala porque dá vergonha Vou melhorar isso aí gente Agora é tarde Agora eu estou no almoço Meu almoço vai do meio dia e vinte até uma e meia Daí eu vou ter uma aula tarde até as três e vinte Que é uma parada de comunicação e escrita É para você escrever melhor e falar melhor É basicamente comunicação Eu fiz uma cagada que eu vou mostrar para vocês agora Aqui são os lockers Eu comprei esse locker e simplesmente não consigo usar ele Eu não ia trancar Porque eu ia deixar ele aqui só para segurar esse locker Daí eu ia trazer outro Que eu já comprei Só que sem querer eu tranquei E aí eu já tentei Eu vi um tutorial no YouTube São três dígitos Eu já tentei fazer de tudo E eu desisto Não consigo abrir ele Podia dar um curso aqui Sobre como abrir esse locker Será que está todo mundo usando ele? Todo mundo usa ele Esse aqui não Vocês me perdoem, mas eu estou esquecendo de usar esse microfone Eu vi um microfone wireless Que eu nunca testei com essa câmera que eu tenho E eu estou esquecendo de usar E espero que seja bom Eu acho que deve ser bom Deve ser bom Enfim, sobrevivi Acabou o dia Sobrevivemos A única aula que teve mesmo foi essa agora à tarde Que de resto nem teve aula Foi uma aula sobre... Meio que uma aula de inglês A gente começa no básico assim A gente está ensinando um bagulho de pronomes, substantivos, caralho E é tão estranho ficar ouvindo pronome... Pronome... Substantivo em inglês Porque é não E aí ela fica falando não Você tem que ficar lembrando Ah, não é substantivo É esquisito Não sei explicar Sobrevivi Foi tudo certo É isso aí Agora bora pra casa 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4...